Coloquei gelatina de morango no creme de leite e me surpreendi com essa delícia. Em uma travessa, coloque dois pacotes de gelatina sabor morango, coloque 200ml de água bem quente e a gente vai dissolver muito bem essa gelatina. Aproveita e já marca todo mundo que gosta de gelatina fácil e deliciosa para ver essa receita de hoje. Garanto que todos vocês vão se surpreender. Agora sim você pode colocar 200ml de água bem gelada. Volte a misturar novamente. Uma receita fácil e deliciosa que garanto que todas as crianças vão adorar. Simples e fácil, desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Agora pessoal, a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. Essa caixinha de leite condensado é de 395g. Continua misturando tudo muito bem para dissolver o leite condensado nessa gelatina e vai misturando pessoal, porque vai dar uma cor linda. Mas ainda falta mais ingredientes, tá bom? Então fica de olho aí que a gente vai colocar mais ingredientes e aproveita e fica até o final desse vídeo. Coloquei agora uma caixinha de creme de leite e volte a misturar novamente. Fica até o final dessa receita pessoal que vocês vão se surpreender. É muito fácil e deliciosa e garanto que todas as crianças vão adorar e os adultos também. Tudo bem misturado, agora vamos precisar de uma forma. Essa é uma forma média. Vou colocar um pouco de óleo e vamos espalhar pela forma. Isso vai fazer que ela não grude a gelatina, tá bom? Pegue a mistura que a gente fez e vamos colocar dentro dessa forma. Simples e fácil desse jeito, galera. Agora vocês vão fazer o seguinte, levar para a geladeira, deixa esfriar muito bem. Eu coloquei de um dia para o outro para ficar bem firme. E olhem só o resultado, que maravilha, gente. Fica incrivelmente delicioso e fácil. Uma sobremesa rápida e deliciosa que garanto que todos vocês vão adorar. Olha só que linda que ela ficou, gente. Muito fácil e muito gostosa. O mais impressionante ainda é que você não precisa fazer somente com gelatina de morango. Você pode fazer com outra gelatina de sua preferência. Faça com gelatina de uva, amora, abacaxi e maracujá, que vai ficar com uma cor linda também. E essa daqui é a nossa receita fácil de hoje. Gostaram? Aproveita e deixa o seu anoto para esse vídeo. Muito obrigado por assistir aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.